Música 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 Essa é a batalha do novo momento Essa é a batalha do novo tempo Deixando os traços sem parar o momento Deixando os traços sem parar o momento Aquele momento é só um traço E aí O dia não é todo, é isso aí Essa é a batalha do novo momento E aí Eu sei lá, vou passar o momento Porque side to my face Mas Builders dos traços sem parar o momento E aí Como meio ao momento Eu sei lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Oh Aplausos